Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom amanhecer, bom entardecer, bom anoitecer, sei lá. Deixa eu começar de novo, por favor. Olá, tudo bom com vocês? É mais um vídeo que eu estou mandando para a galera aí que está curtindo o meu vídeo, um abração para vocês, muito obrigado mesmo por vocês estarem assistindo meus vídeos. Fico muito feliz as pessoas me pararem na rua, falar que meu vídeo é legal, é engraçado, é meio difícil de fazer isso, eu faço porque eu gostei muito de fazer isso. É, tá, eu fiz porque também as pessoas estavam fazendo a internet, me dão vontade de fazer também, aquele vídeo para o YouTube, eu gostei muito disso, é um mundo novo para mim, estou me amarrando mesmo. Entendeu? É um pouco trabalhoso, mas é bom, é de coração que eu faço isso. Obrigado a você que curte meus vídeos, não fique acanhado em ver meus vídeos, é um montor de baboseira, besteira, uma palhaçada, mas eu gosto de fazer. Muito obrigado mesmo. Sabe o que é complicado? As mulheres dizerem que todos os homens são iguais. Não é bem por aí não, é muito mais complicado. Então, como eu quero dizer isso a vocês, sem querer causar algum distúrbio mental em alguém? Sim, simplesmente dizendo que todos os homens são iguais, só que alguns são mais iguais do que os outros. Mas, Carlos, como que um homem pode ser mais igual do que o outro? Tem como? Tem. Pior que tem. Como? O que faz o homem ser igual ao outro é simplesmente uma coisa. Todos os homens gostam de mulheres. Homens gostam de mulheres. Homens gostam de mulheres. Não é mulher de tromba, não é mulher de borracha, não é mulher de nada. Mulher que tem útero, que menstrua todo mês, que tem TPM, que dá injeção de saco, que deixa todo homem careca. É essa mulher que homem gosta. Mas como um é mais igual do que o outro? Da seguinte maneira. Um homem gosta de uma mulher. Todos os homens gostam de mulher. Um homem gosta mais de mulher do que o outro. Esse outro não vai deixar de ser homem só porque gosta menos de mulher. Não, peraí. O mais que eu estou falando é um cara que tem uma mulher e que é duas, três. Ponto. O outro que é quatro, cinco, seis, vírgula, sete, oito, nove, asterisco. E assim sucessivamente. O homem vai deixando de ser igual, sendo que são iguais. Capiche? Agora, algumas relevâncias que fazem o homem ser também igual. Todo homem gosta de sexo. Isso é nítido. Isso é do ser humano. Um homem que tem uma relação com a mulher, ele quer mais do que só beijo e abraço. Ele quer mais. Então isso faz o cara ser mais igual do que o outro. O cara teve ontem com uma mulher, hoje ele vai ter com outra mulher, amanhã ele vai ter com outra, 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 outra. Vai embora. Isso faz pensar que o homem é viciado, só que depende do vício. Tem um homem que é extremamente viciado nisso. Ele vai além da sua cota. A minha cota é apenas uma mulher. Eu quero uma mulher só. Eu só tenho uma mulher. Beijo, amor. Beijo, amor. E o homem se torna na julga que todos os homens são ruins. Não. Não é por aí, tá? Se você teve burrice de ficar com um idiota, culpa só ele. E só ele que é idiota. Não me culpe por isso. Porque eu não fiz nada com você. Outro que não te conhece, não sabe nem que você existe, não fez nada com você. Justamente porque quando alguém chateia alguém, simplesmente a pessoa fala, poxa, aquela pessoa me chateou, aquela pessoa me chateou, aquela pessoa não presta. Aquela pessoa tem que morrer, cair da ponte de cabeça, desinundar pedra e morrer. Se ela viver, porque esse bicho é o bicho ruim, essa praga. Então é isso. Mulheres, entendam uma coisa. Se dez homens te fizeram sofrer, talvez o décimo primeiro te faça sofrer também, mas o décimo segundo tá lá pro vigésimo, terceiro, sei lá, você vai encontrar um cara perfeito. Não que você tenha que se relacionar com esse montão de homens pra poder achar a sua alma gêmea. É só você fechar a boca e esperar o momento certo, a pessoa certa. Tudo é ganho na conversa. Se não houver diálogo, teste o cara. Vê aonde o cara quer chegar com você. Se o cara quer seu bem ou só os seus bens. Isso você vai descobrir através de uma relação, através de uma boa convivência. Todos os homens são iguais? São, sim, de certa forma. Vocês mulheres têm que ficar contente dos homens serem iguais. De certa forma, você não deve culpar todos os homens porque um te deu uma pernada. Aí você, por vingança, foi lá, deu quatro pernadas nele. E aí ele vai falar o que de você. Como que você vai se defender, sendo que você faz a mesma coisa que ele. Quem... O quê? Vai falar o quê? Essa é uma opinião minha, né? Que eu queria muito estar falando. É isso. Todos os homens são iguais. Uns são mais iguais do que os outros. Já deu pra entender. Espero. Tomara. Então é isso. Somos iguais. De certa forma. Só muda o CPF, endereço, corte o cabelo. Cortei o cabelo hoje. Sei lá. A conta bancária. O carro da garagem. Mas eles vão fazer a mesma coisa. Mas eles vão fazer a mesma coisa com você. Não eles. Ele. Tá. Entendeu. Então tá. Ó. Tchau. Muito obrigado. Dê um joinha aí no vídeo. Tá? Legal? Compartilha se puder. Me ajuda aí. Tchau. Tchau. Obrigado.